Vamos ver o que está acontecendo O boleto está em mim Me agrediu o bagulho, fiato Caralho, olha a borboletinha Vai, não atira a mão Vai, você está atirando no cara Porra, você está atirando no cara Vai vir para lá, vai vir para lá Ih, nós batendo, não A gente está pilotando o bagulho Caralho, a gente está pilotando o bagulho Vai para baixo, fiato Falede, mano A gente viu só o falede, mano Caralho Vai, olha as formigas Vai cair, fiato Caralho, fiato Olha as peixes, fiato Caralho, eu tenho alergia mosquito Porra Caralho, sai, filha da puta Caralho, moleque Estou morrendo Vai, viado Eu bati palma ali, tu viu? Estou morrendo, estou morrendo Quem é a mulherzinha? Sou eu A minha mina é rosa Não atira, não atira Caralho, viado Aperta, viado A aranha vai comer vocês Aperta, viado Caralho Caralho, vérit Caralho, winner Caralho Atira na piranha, viado Quantas araia para brigar, viado Atira na outra dá bolinha, caralho Atira na gota de cima que senão não vai machucar a gente, viado E aí, tá sem skill, hein, mano? Amor, atira, viado, não para não. Minha vida é rosa, viado. Caralho, vai ficar cabelando na gente, viado. Aí, aonde já é, velho? Caralho, não foi uma tira, não. Eu tenho que salvar ele, tá vendo? Moleque, aranha é psicóloga, aranha é psicóloga. Só que você, mano. Morre agora. Moleque, aranha é psicóloga, viado. Ela tem poder de psicóloga, viado.